E aí gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando aqui pra mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe meu namorado pra gente gravar como a gente se conheceu. E eu espero muito que vocês gostem. E se você já gostou da ideia do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e segue a gente lá no Instagram que vai estar aparecendo aqui. Então vamos começar. Vamos. Roda a vinheta. Gente, eu vou contar meu ponto de vista e depois ele conta o ponto de vista dele, né? Sim, sim, sim. A gente vai começar dando nome pras pessoas da nossa história, porque senão vai ficar muito confuso. Eu vou ter duas amigas. A Joana e a Elza. Porra. Agora dá um nome pros seus dois amigos. Julebinho e Julebão. Não, não, né? Dá outro nome. Julebinha que é uma pequenininha e o Julebão que é enorme. Então vamos dar o nome das minhas. Aninha e Anão. Não, vai. A Anão ficou com Julebão. Né? E a... A Julebão Granão, né? Ah, o Julebão Granão. E a Anão ficou com... Julebão. Julebinha. Não, a Aninha ficou com... Julebinha. É, com o Julebinha. Não, era pra ficar. Calma, a gente vai explicar. Então, começa assim. É... Eu, a Aninha e a Aninha e a Anão. É, tava tendo um programa aqui no meu bairro de dança que se chama Zumba. Aí a gente foi juntas, né? E aí, lá a gente viu ele... O Julebinho e o Julebão. O Julebinho e o Julebão. O Julebinho e o Julebão. E aí, a Aninha gostou dele. E aí, elas estavam com vergonha de perguntar pra ele. Aí eu fui e perguntei pro Julebinha, que é o amigo dele, se... É, como é que era o nome dele, se ele tava solteiro e tal, porque a minha amiga queria ficar com ele. Aí ele falou que o nome dele era Pedro e que tava solteiro e tava tudo tranquilo. Aí dava pra ele ficar. Opa. Aí, a Aninha, a gente começou a trocar o WhatsApp. Porque eu comecei a conversar com o Julebinha. A minha amiga começou a conversar com ele. E a Anão começou a conversar com o Julebão. Aí tá. Aí nisso, dava certinho que cada um ia ficar com alguém. Só que aí, gente, a Aninha começou a conversar com o menino que eu ia ficar. Que era o Julebinha. E aí, eles começaram a ficar muito próximos. Ou seja, me talaricou. Próximo não. O Julebinha tá diludindo a Aninha ou não? A Aninha, é. O Julebinha tá diludindo a Aninha. Eles começaram a ficar muito próximos. Aí o Julebinha não tava mais me dando atenção. E aí eu desisti, né? Porque eu não sou trouxa. E deixei eles ficar. Aí nisso, eu comecei a conversar com ele. Você pode ter um... Não vai, né? E aí a Aninha e o Julebinha começaram a ficar... E a Anão e o Julebão morreram se pegando a tempo. Não, tipo assim, ela ficou escondida, gente. Porque eu gostava do Julebinha. Eu ia ficar com o Julebinha. E aí um dia a Aninha e a Anão saíram juntas. E ela ficou com o Julebinha. E nisso eu descobri, fiquei muito chateada. Aí eu desisti dele, né? E aí depois eu comecei a conversar com ele. Aí sim, tá explicadinho. Segunda opção, você vê, né? Segunda opção. Não, aí eu comecei a ficar com ele sem intenção nenhuma de ficar com ele. Porque ele era amigo do Julebinha. E aí eu não queria ficar com ele, né? Por conta disso. Aí tá, aí a gente começou a conversar. Aí ele era uma pessoa bem mais humilde do que o Julebinha. Ele me cumprimentava quando a gente se via. O outro sentia que nem me conhecia. Aí a gente começou a conversar bastante. E ficou uma coisa legal, sabe? Aí um dia saiu eu, a Aninha, a Anão. E ele, o Jurebinho e o Jurebão. Nós todos juntos. E aí a Aninha ficou com o Jurebinho. E a Anão com o Jurebão. E eu com ele. E aí, gente, eu não queria ficar com ele. E eu tava morrendo de vergonha. Aí, tá, aí a Jurebinha, a Jurebão. Não, o Jurebinha e o Anão. Não. Entraram num beco. É o Jurebão e o Anão. Então. Foi o Jurebinho. Tá certo, eu falei certo. Eles entraram num beco e começou a se beijar. E aí a gente ficou meio que se encarando, né? Aí não teve como, né, gente? Os dois queriam também que nós ficassem. Eu perguntei pra ela, eu vi que ela tava muito nervosa. Tava com a gente. Não, nossa, que coisa a gente. Eu era muito tímida, gente. Aí eu perguntei pra ela, você quer ficar? Aí ela falou. Nesse dia, a gente ficou de mãos dadas. Ficou conversando a noite inteira, né? Aí a Aninha até postou num WhatsApp. E todo mundo começou a comentar. Falando, nossa, quem que é esse? Nossa, que tá namorando, não sei o que. O meu chão, você troca? Você acredita? É, deu o maior problema que tinha. A gente falou, nossa, você tá namorando um droguinha e tal. Aí eu falei, nossa, eu nem tô namorando. E se eu tivesse, qual o problema? Mas enfim, esse foi o meu ponto de vista de como a gente se conheceu. E aí, como é que é o seu ponto de vista? Ah, bom, eu sei que nós tava na praça e o menino se apaixonou. Ai, tadinho. Quem se apaixonou primeiro foi tu pra começar. Ele que me pediu um namoro. Ele que falou, eu te amo primeiro. É porque ela é... É porque ela é... Sangue ruim. Ela é, ela é do coração duro. Ela não fala te amo, não. Ela só fala te amo. Você fala pra ela, te amo. Ela fala te amo. Se eu não falo, ela não fala, não. Não, eu falo. Fala. Fala quando eu tô comida, né? Fala, tira a vida. Não, agora conheceu o ponto de vista de como a gente se conheceu. Tá, meu ponto de vista foi assim, que... Um belo dia, o Julio é vindo e chegou pra ir pra praça. Não, o Julio é bom, mandou mensagem pra mim, que foi assim, ou, vamos pra praça? Aí eu falei, tá, vamos pra praça. Aí eu cheguei cansado, cheguei no trem, cansado, jogar bola, nem mais. Aí jogava bola, né? Aí eu cheguei cansado, falei, não, vamos lá pra praça. Falei um banho, pra... Falei um banho, pra... Falei um banho, né? As minhas não resistem. Aí, cheguei lá. Aí a... Foi uma bolina? A Ninha e a Não. A Não era lá? É. A Não... A Não queria ficar... Pra mim, a Não queria ficar com... Seu amigo. Não. A Não queria ficar com alguém. Queria ficar com alguém. Aí tinha nós três lá no banco, lá. Não sei se nós tá passando, nós távamos parado no banco lá. Nós três conversando. Aí ela queria ficar com alguém. Ela tava... Sei lá, ela tava... Não tava, ela queria ficar com alguém. Não, mas como é que você me conheceu, meu filho? Por exemplo, como você me conheceu? Não, é uma história. Deixa eu te colocar uma mãe. Saiu agora, né? Tá, vai. Aí ela queria ficar com alguém. Aí ninguém quis, ninguém quis, né? Todo mundo comprometido. Comprometido. Então, é. Todo mundo comprometido com a... Bailão. Aí... Ninguém queria ficar com ela. Aí eu falei assim, ó. Juliabão, vai lá tu, pô. Tu tá aí... Seis anos sem beijar, seis dias sem beijar aí, vai lá tu. Juliabão, vou não, vou não, vou não. Vai lá tu, vou não. Nós três, ninguém queria ir. Aí eu falei, Juliabão, vai lá. Aí eu peguei o Juliabão lá pelo braço. Vamos lá, parceiro. Nossa, você é muito enrolado. Aí eu levei... Rapaz. Eu só conto que eu conheci. Tu contou cinco minutos, eu contei dois agora. Calma, relaxe. Relaxe. Aí eu levei o Juliabão lá e ela ficou. Aí ela que veio chamar nós, ela pediu, ela chamou... Ela chamou eu? Não, eu chamei o... Juliabinha. O Juliabinha. Chegou o Juliabinha pra perguntar. De você. Aí perguntou, perguntou pra mim, aí perguntou pra mim se eu tava solteiro. Aí a amiguinha dela... E me passou seu WhatsApp. Tu ia ficar com ela? Não ia ficar, não. Não ia ficar, não. Não. Aí ela chegou, ela pediu meu número lá. Aí eu passei o nome pra ela e ela ia dar um baixo, eu colar tipo o Juliabinha. Não, deu. Eu dei de aniversário. Deu de aniversário pro Juliabinha. Aquele vagabundo. Deu a barra que eu colar pro Juliabinha. Me humilhei. Aí eu tinha o WhatsApp dela. Aí eu postei no meu status. Nossa, então ele postou que comeu a barra. Eu fiquei, foi puro. Ele me deu a barra. Aí eu falei, obrigado cunhadinha. E eu pensei que eu considero meus amigos como irmãos, né? Aí eu falei, obrigado cunhadinha. Nossa. E eu comi a barra de chocolate. Era da garota, né? Era diamante negro. Diamante negro. Porque eu perguntei e falou que era o preferido do Juliabinha. Aí ela, ela pôs a cartinha, sabe? Pregou a cartinha. Nossa. O que laçana. Ela pegou a cartinha, assim, um chocolate negro. Escreveu umas passinhas mais bonitinhas lá, né? Aí eu postei nos status. Falei, obrigado cunhadinha. Comi a barra toda. Aí depois disso, ih, aí ela começou a conversar. Eu chamava ela, ela me respondia de boa pá. Aí eu falei assim, não é conhecido? Não é conhecido. Ah, a gente conversava bastante. Ela conversou bastante. Aí assim, aí a Aninha, a Aninha foi lá e saiu com a caminha dela escondida. E com o Juliabinho e com o Juliabão. Aí os dois ficou. Então ficou. E aí eu descobri. E aí eu fiquei bastante chateada. E aí eu desisti dele. E aí quando eu comecei a conversar com ele, eu ainda falei, ó, Aninha, eu tô conversando com ele, tá? Aí uma outra amiga minha, vou chamar de Terezinha, até falou assim, é, nossa, eu acho que vocês vai trocar, hein? Você vai ficar com ele e a Aninha vai ficar com o Juliabinho. E foi, é, a gente trocou. Aí a Aninha, a Aninha vai ficar. Aí nós ficou dois dias seguidos. Foi? Eu e você? Foi. Foi. Toda quinta que tinha zumba nós ficava. Terça e quinta, né, Aninha? A zumba? Terça e quinta. Toda vez que tinha zumba nós ficava. Aí depois a gente começou já a sair. Tipo, a gente saía e aí nós andava pelo bairro e ia ficando. Aí nisso ele se apaixonou, né? Eu. Não resistiu aos meus encantos. Eu mandava a carta pra mim todo dia. Ele vinha do lado do pão de homem. Que? Ah, nós já namorava. Um mês de namoro, né? Namorando. Não, mas nós tem que contar como é que a gente começou a namorar, tá? Gente, aí tá. Ele não resistiu aos meus encantos. E aí a gente ficava com o mês todo. Ficando. É, sem parar. Ah, tá. Eu vou contar um negócio. Aí nós fui lá ficar, né? Aí, pai, ela tava com um traite na boca. Ah, a primeira vez não foi pra ficar. Ela pregou o negócio da paleta até hoje na parede. Eu preguei na parede. Eu nem via. Ela falou assim, não, mas que eu preguei aqui depois. Não, é que tipo assim. É que tipo assim. Eu pregou aqui. Ah, não. E o jurebão foi ficar. Aí eu falei, certeza que não vai ficar. Agora já era. Aí eu já tirei o chiclete assim e já colei na parede. Porque eu não era experiente, né? Eu perguntei pra ela assim, você quer ficar? Eu perguntei pra ela assim, tava de frente e a frente assim. Aí eu falei, fazer o que? Aí eu falei, você quer ficar? Aí ela falou assim. Gente, e tipo assim, eu tinha beijado umas 10 bocas na minha vida inteira. Eu não era experiente. Aí, o meu beijo foi horrível. Eu sei que foi horrível. Ih, gente, mesmo assim ele gostou, me chamou, pedia pra ficar mais. Não, não, não. Deixa eu falar, não vai. Fala. Não, fala. O amigo dele perguntou assim, o beijo foi bom, mó debochado, né? E aí ele falou, nossa, o melhor beijo. Mó falso, porque foi um beijo ruim. Eu sei que foi ruim. Não foi não. Ela botava... Não, não vai. Não vai. Porque eu nem botei língua. Nem botei língua. Vai. Aí depois a gente foi ficando mais. E eu fui ficando mais experiente. E meus beijos foram me ajudando. Mais experiente? Mais experiente. Quanto mais eu te beijava, mais experiente eu ficava. Eu tava ensinando com ela. E, gente, eu ficava sério com ele e esse piranha aí. Eu que? Não ficava. Enfim. Eu ficava sério com você. Ah, tá bom. Ficava só com você. Aí, depois, gente, do nada, ele brotou assim no WhatsApp, tá? Gente, foi no WhatsApp, meu pedido de namoro. Falou, nossa, eu quero te perguntar um negócio, mas eu queria que fosse pessoalmente. Mas eu não sei se você vai aceitar e tal. Aí eu já sabia o que era. Só que, né, eu me fingi de sons e falei, não, pode te perguntar o que é, você precisa de ajuda. Gente, eu já sabia. Sim, é sim, também. Eu já sabia. Aí ele perguntou, ah, você quer namorar comigo? Falei, sim. Sim. Ela não falou sim. Ela falou sim. Ela pegou o S, I e o M. Não, eu coloquei o M. O M umas 20 vezes. Então, ela colocou sim. Que vergonha. Aí eu mandei, me enviou a mensagem, né? Aí eu fui dessinando assim, sim. Não, eu... Mentira. Aí ele falou assim, não. Quando tiver quinta, eu te peço pessoalmente, faço uma surpresinha. Não, não, não. Tô esperando essa surpresinha até hoje. Tô esperando essa surpresinha até hoje. Tô esperando a surpresa. Cadê a surpresa? Cadê a surpresa? Gente, aí a gente tava lá, tá. Aí nós com sua namorada. O primeiro mês de namoro. Nós tava jogando bola, treinando, aí ela foi comigo. Aí ela comprou uma caixa de bombom e botou dentro da mochila dela. Aí nós viemos no meio do caminho. Aí tinha um pão de ônibus. Falei, não, vamos descansar aqui. Vou sentar um pouquinho aqui. Aí ela toda tímida pra entregar a caixa de bombom. Eu entreguei uma cartinha e uma caixa de bombom. Eu entreguei uma cartinha até hoje. Aí ela... Tô bonitinho. Ela... Mó vergonha também. Mó vergonha. Eu não queria entregar ela. Porque eu pensei, nossa, que simples, né? Tipo, nós fazendo um desnambor. Eu só tô dando uma caixinha de bombom pra ele e uma caixinha. Nada, deu o que? Nada, né? Você me deu. Deu não? Um colarzinho? É, me deu um colar pra ela. É verdade. Eu não quero dar uma caixa de bombom. O povo gravando, né? Não sei o povo, é um povo redíquulo. Olha a minha, né? A minha gravando. E se vê, a minha gravando. Ela não queria entregar, não. Eu abria a mochila, fechava a mochila. Não sabia se entregava. Ela entregou a caixa. O quê? Eu ganhei a bombom. Olha essa parte. Ah! Deu um beijo. Faltei de aula. Mato aula. Vou comemorar o mês de namoro. Meu professor me viu. Ficou falando pra todo mundo que me viu matando aula. Até ele matou aula, porque era o dia dele da aula, rapaz. E esse foi assim que a gente se conheceu. E nós estamos aqui até hoje, feminino e fortes. Com um filho na barriga. Com um filho. Vai da barriga. Fruta do nosso amor. Você quer mostrar a barriga? Não tem como. Você quer ver a barriga, gente? Você quer ver a barriga, deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Vou mostrar aqui. Esse aqui é o pé do Miguel. Vai toda uma pelada. Só te corte, tá? Esse é o pé do Miguel. Ó. Meu filhão grandão. E estamos aqui até hoje. Um ano e meio já. Um ano e meio já. Um ano e meio já, praticamente. Daqui três dias, faz um ano e cinco meses. Né? Sim. Dez cinco. Um ano e cinco meses. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. E segue a gente no Instagram. Um beijo. Se você não quer mais que um vídeo, não vídeo, gente. Deixa o meu like. E peço pra ela me trazer mais. Que ela não quer trazer, não. É mentira. Gente, eu fiquei sem postar vídeo semana passada por conta dele. Eu ia gravar esse vídeo com ele. Ele não quis gravar comigo. Nem que eu não quis. É que o trabalho é pior. É que eu saí cinco e pouco da manhã de casa. E volto seis. Chego só seis em casa. Aí eu chego muito cansada. Ela quer que grave. E quer que grave. E quer que grave. Mentira, eu pedi no sábado e domingo. Sábado e domingo é de descanso. Enfim, né, gente? Um beijo. Um beijo. Tchau.